E aí, minha gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um treino aeróbico de curta duração. Vai ser rapidinho, 20 repetições cada exercício. Serão 4 exercícios no total. O primeiro vai ser esse aqui, ó. Deslocando as pernas para as laterais. Se conseguir tocar no chão, ótimo. O segundo vai ser esse daqui. 10 repetições em cada perna. Depois, o lado de cá. Também 10. O terceiro vai ser polichinelo. 20 também. E o quarto vai ser esse aqui, ó. Pulou para frente agachando, deu um passo para trás. Pulou, deu um passo para trás. E alternau da perna, entenderam? Também 20 vezes. Não vou colocar reloginho hoje. Fez 20, se sentiu cansada, pode parar uns 10, 20 segundinhos, tomar uma água e aí você retoma. Bora lá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal